Hoje a gente vai falar de psicopatologias, qual é o papel do psicólogo, né? Da psicóloga, aqui no nosso caso, que eu sei que tem muitas meninas, nos transtornos psicológicos, nos transtornos psiquiátricos, na gestação e no pós-parto. É disso que a gente vai falar hoje, é por isso que a gente tá aqui hoje. Peguem papel e caneta, comecem aí já se acomodar, façam-me um grande favor, tá? Encaminha a live pras colegas psiquiátricas, aqui no cantinho tem um aviãozinho, clica nesse aviãozinho, encaminha a live pra quem é colega psiqui, porque é muito importante o tema de hoje, mesmo pra quem não é psicóloga obstétrica, mas psicóloga clínica geral, tá? Então é um grande favor, tá pegando bem meu microfone, né gente? É um grande favor que vocês me fazem e fazem aí pras colegas de vocês, de encaminhar essa live pras pessoas, tá? Então vou pedir antes de começar, esse favorzão, por quê gente? Porque a gente precisa disseminar o conteúdo da saúde mental perinatal, porque eu estou aqui diariamente falando sobre isso, e é uma forma também de recompensa aí desse meu trabalho aqui pra vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Nossa, tô vendo muitas alunas, quanta gente maravilhosa aqui hoje, é isso. Gente, vamos falar um pouquinho do papel do psicólogo, da psicóloga, né, nos transtornos psiquiátricos, tá? Na gestação do pós-parto. E essa live, ela vem justamente depois da live de terça, porque muitas coisas foram faladas, muito conteúdo aconteceu ali, né? Eu sei que com certeza é uma live muito polêmica, que tem gente que gosta, a gente não gosta, enfim. Mas não faz sentido eu fazer a live solta sem eu depois dar um segmento pra falar dos cuidados, dos transtornos psiquiátricos, enfim, o que a gente faz. E agora, e Lu, eu sou de abordagem X, eu sou de abordagem Y, qual que é o meu papel? Então eu vou falar do papel do psicólogo independente da sua abordagem, baseado em evidências, tá? Isso é muito importante eu trazer aqui. Então eu quero começar já essa live falando sobre isso. O que que acontece, né? Na última live eu tava falando um pouco sobre evidências, enfim, a gente ia falar de transtornos psiquiátricos, não tem como a gente dissociar as duas coisas. Muita gente fica com dúvida do seguinte, Lu, eu preciso de uma abordagem X pra trabalhar, por exemplo, com depressão pós-parto, com transtornos ansiosos, com obstetrícia, com perinatalidade? Não, tá? Você não precisa de abordagem X ou Y, você vai ser da sua abordagem. Qual que é a minha recomendação? De coração, prestem atenção nisso. Isso é muito importante que eu falei já no começo da live pra destravar aí essas coisas que a gente fica, né? É importante que as suas intervenções, olha aqui, tá tudo cagado, né? Me maquiei correndo em cinco minutos. É importante que as suas intervenções sejam baseadas em evidências e que você rompa com falácias, tá? Então, por exemplo, eu falei na live passada, né? Sobre algumas falácias na nossa área da psicologia obstétrica. Do tipo, ah, a pessoa tem um gêmeo, por isso que ela tem um sentimento de vazio, ou então perder um bebê, tem que fazer uma vaporização do útero, tá, 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 blá, 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 blá. Não, não vale nem a pena eu falar as falácias. É importante que você rompa com isso, tá? Que pra você cuidar dos transtornos psiquiátricos, ou mesmo que não seja dos transtornos psiquiátricos, que você vai fazer um pré-natal psicológico, por exemplo, na gestação, ou, né, cuidar da mulher no pós-parto, você vai precisar romper com falácias de pseudociência. Lu, mas... Vamos lá, tá? Gente, vocês estão pegando? Eu quero diálogo aqui, vão conversando comigo. Vocês estão tudo indo lá no outro aplicativo novo, né, do Instagram, fiquem aqui, tá? Mas, eu, vamos supor, eu sou da abordagem X, e a abordagem X, ela não faz um protocolo, que é o protocolo recomendado pra o transtorno Y. Vou deixar mais claro pra vocês. Ah, eu sou da, não sei, da gestalt, vai. Eu sou da gestalt, e aí, a depressão pós-parto, o que a PBA diz, a psicologia baseada em evidência, é que eu devo seguir o protocolo, ou outro protocolo que não tem na minha abordagem. Qual que é a ideia da gente, então? É pegar o que tem evidência científica. Então, veja, gente, existem, não existe uma única abordagem com evidência científica. Isso é importante dizer, tá? Mas existem protocolos pra cada coisa, independente da sua abordagem. Então, depressão pós-parto, por exemplo, você vai pegar, qual é a melhor evidência científica? É essa, é a evidência X, o protocolo X. Então, independente da minha abordagem, eu vou aplicar o protocolo X. Ainda que a minha visão de mundo seja a visão da minha abordagem. Ainda que a minha prática, no geral, a minha postura enquanto psicólogo, a forma que eu entendo a dinâmica do meu paciente seja baseada na minha abordagem, eu vou usar o que tem de melhor na evidência científica. Por quê? Porque o paciente é isso que ele quer. Ele quer o que tem de melhor. Então, quando eu começar a falar pra vocês, e essa live é uma live de meia hora, eu preciso correr aqui, tá? E trazer muito conteúdo de vez. Você tem que colocar a mão pra funcionar aí no papel, na caneta. Então, quando eu começar a falar do nosso papel nos transtornos psiquiátricos, né? A gente precisa olhar pra isso, tá? A visão não impede a técnica bem aplicada. Transdiagnóstico que chama, Lu. Isso mesmo, Flávia. Perfeito. A grande confusão das pessoas é o seguinte. Eu falei de PBE na terça-feira. Terça-feira, tá? Tô toda perdida, já é quinta, né? Eu falei de PBE na terça-feira. Ah, mas nossa, a Luzia é contra as abordagens. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A sua visão de mundo é a sua visão de mundo. A sua visão do transtorno da sua paciente é a sua visão do funcionamento do transtorno da sua paciente. Acabou. Você pode fazer isso, baseado na sua abordagem. Não tem problema nenhum. Mas o que você precisa associar? Os protocolos adequados, tá? Pro transtorno psiquiátrico, né? No caso do transtorno psiquiátrico, vai precisar associar ali. Porque é o que tem de melhor pra aquela paciente naquele momento. Por que eu vou fechar os olhos pro que tem de melhor? Porque, assim, não faz sentido nenhum, tá? Então, é isso o que a gente vai olhar aqui hoje pra nossa live, né? Pra nossa aula. Outro ponto que eu queria trazer em relação a isso... Ah, que legal também, Flávia, você aqui, né? Que aí na última live você tava, enfim, foi bem legal. Outro ponto que eu queria trazer em relação à abordagem é que, sim, existem algumas abordagens que aí a gente precisa colocar o pé atrás e contra. Ah, então quer dizer que todas as abordagens são pseudo-sins? Não, tá? Não. Mas, por exemplo, constelação sistêmica familiar. É uma coisa que não é legal, tá? Algumas abordagens a gente vai precisar, sim, colocar o pé atrás. Ah, Luzia, mas e a psicanálise? E a gestalt? E não sei o quê. Não, não é disso, gente, que eu tô falando. Por exemplo, no nosso curso a gente tem a Marcela, que é professora, né? A Marcela? A Marcela, que é professora de psicanálise. E ela tava aqui na live de PBE. E ela super tava concordando. E ela super falou ali do, gente, a gente precisava romper com algumas coisas antigas na psicanálise. Então, Luz, eu sou a psicanálise. Eu posso trabalhar nos transtornos psiquiátricos na gestação no pós-parto? Pode. Não tem nenhum problema. Tá tudo certo. O que você vai fazer? Juntar ali o seu conhecimento teórico, divisão de mundo, algumas práticas legais e bacanas mesmo, junto com o que a gente tem de evidência. Porque eu não vou virar as costas porque eu tenho de evidência, porque não faz sentido. Eu sou um profissional da saúde. Lembrem disso. Eu sou um profissional da saúde. Eu não sou um, eu não sou socióloga, eu não sou assistente social, assistente social até entra na saúde, né, na verdade. Eu sou um profissional da saúde. Isso é um fator importante pra gente começar a falar dos transtornos psiquiátricos, né. Ok, tudo resolvido, acabou a polêmica nesse Instagram, tá tudo certo, continuaremos ter professora de psicanálise no curso, continuaremos tendo supervisões multidisciplinar, de multiabordagens, né, interabordagens, vamos dizer assim. Tá tudo certo. Mas o que eu faço independente da minha abordagem? Isso aqui é importante que vocês captem. Gente, não esquece de mandar essa live pras colegas, tá. Você não seja, vamos dizer o meu marido, pão duro, não. Clica aqui e manda pras colegas precisas. O que eu faço independente de abordagem nos transtornos psiquiátricos? É importante primeiro a gente definir o que são transtornos psiquiátricos, né. O que é normal, o que é patológico. Isso é uma coisa que angustia muito o psicólogo. Por quê? É muito difícil a gente, aqui ó, foi, né. É muito difícil a gente colocar uma linha no normal, no patológico. Porque diferente de outras áreas da saúde, não é tão palpável. Eu não faço um exame de sangue e vejo que os glóbulos, não sei o que, estão, não sei das quantas. Não acontece isso na psicologia, né. Eu não consigo fazer uma ultrassom e ver que tem um nódulo ali. Não é isso. Na psicologia, não temos exames de sangue, não temos exames de imagem. Definir o normal e o patológico é totalmente clínico. É totalmente da experiência de vida ali do seu paciente, da sua paciente gestante ou puérpera, aqui no nosso caso, tá. Então, o DSM, ele diz o seguinte, que transtornos psiquiátricos é uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa. Eu vou explicar isso pra você, tá. Na cognição, no emocional ou no comportamento do indivíduo. Então, quando a gente falar de perturbação clinicamente significativa, aí tá a chave de eu entender até onde o que tá acontecendo com a minha paciente é normal. E a partir de quando começa a me chamar a atenção de que as coisas não estão indo bem, de que tem ali alguma questão psiquiátrica acontecendo, tá. A perturbação, quando eu falo perturbação, pode ser um sofrimento. Então, vir da boca da paciente, eu não aguento mais isso, tá. Estou sofrendo com isso, então pode ser um sofrimento. Pode ser um prejuízo. Então, às vezes a paciente, ela não vai dizer assim, eu não aguento mais isso, estou sofrendo com isso. Às vezes ela não tem um insight bom do que tá acontecendo, dependendo da psicopatologia, tá. Mas pode ser um prejuízo. Ela pode ser prejudicada na vida dela. Pode ser que ela esteja prejudicada na rotina dela, na maternidade dela, no trabalho dela, na família dela, enfim. Então, quando eu olho pra prejuízo, além do sofrimento, vai começar a ficar mais fácil. Mas, Lu, que nível de prejuízo? Porque todos nós temos prejuízos no nosso dia a dia por diversas coisas. Por exemplo, se hoje eu acordo mais irritada, mais triste, de repente eu dormi mal, de repente tinha uma obra no meu prédio, tinha mesmo. Então, de repente tinha uma obra no meu prédio, e aí eu não dormi direito. E ou eu tava preocupada com alguma coisa que aconteceu, sei lá. É normal que no outro dia eu tenha prejuízo. É normal que no outro dia eu trabalhe mais identificada, eu esteja mais cansada. De repente eu não consigo estudar, ou então, no dia a dia ali, com alguém da minha família, com alguém do meu trabalho, eu esteja mais ríspida. E aí tenha um comportamento mais difícil de lidar. É normal que isso aconteça. Vocês conseguem entender? Porém, quando que isso vira um problema? Quando esse prejuízo ou esse sofrimento, ele é constante. Ele é quase todos os dias, na maior parte dos dias, por um tempo determinado. Cada transtorno vai determinar o seu tempo. Quinze dias, um mês, dois meses, enfim, vai depender do transtorno. Então, o prejuízo, ele acontece no nosso dia a dia com coisas simples. Então, assim, uma gestante, por exemplo, foi fazer o exame de ultrassom, chegou lá, o médico não estava. Faltou porque teve um problema na família. Poxa, ela pode naturalmente ficar irritada, ela pode naturalmente ficar preocupada porque não sabe quando vai fazer o exame. E aí aquele exame tem prazo para fazer. E aí ela pode faltar no trabalho porque não conseguiu lidar com aquelas emoções. Ok, isso não quer dizer que essa pessoa tem um transtorno psiquiátrico. Porém, se acontece com frequência um desajuste, seja ele emocional, seja ele comportamental, seja cognitivo, enfim. Aí sim, a gente começa a ligar o nosso alerta. Vocês estão pegando? Está ficando claro para vocês? E aí quando eu falei lá no comecinho da questão de abordagem, é assim, ó, gente, não tem como, tá, eu pensar que uma abordagem X ou Y vai pensar diferente disso. Todas vão pensar em relação a isso. Porque isso é mundial. A questão do transtorno psiquiátrico, do diagnóstico, dos prognósticos, isso é mundial. Isso independe da abordagem, por isso que eu falo. Independente se você é psicanálise, se você é gestalt, se você é ACP, se você é TCC, se você é esquemas, se você, enfim, nem consigo listar todas as abordagens aqui, né? Você vai ter um entendimento de PBE total, tá? De, eu sei o que é uma síndrome, eu sei quando uma síndrome vira um transtorno psiquiátrico, quando eu entendo essa síndrome como um transtorno psiquiátrico, e eu sei que é o meu papel enquanto psicóloga de quanto é isso. Ponto, tá? Independente da sua abordagem. Isso é muito importante sempre trazer aqui para você. É, você vai, tudo que eu vou trazer, você vai juntar com a sua visão de mundo, com a sua visão do seu paciente e coisa e tal, né? E aí, eu tô seguindo o meu script aqui, né? Senão a gente vai aqui, ó. Eu já passei 20 minutos de aula, meu Deus, eu falo pra caramba, né? Então, tá. E aí, sofrimento, prejuízo e um fator que quase ninguém fala é cultura. Eu não tenho como pegar uma coisa que é normal numa cultura, é esperado numa cultura e classificar, no meu entendimento, como um adoecimento, como um transtorno. Por quê, gente? Porque naquela cultura aquilo é normal, tá? Então, quando eu falo de cultura, eu não tô falando assim, ah, vamos supor, a violência doméstica no Brasil é alta, então é cultura. Não é isso que eu tô falando, tá? Isso não é cultura, mas tô falando de cultura mesmo, então, sei lá. A gente sabe que algumas culturas encaram a morte de um jeito. No México, eles fazem festa, né? Quem já assistiu aquele filme? Qual é o nome daquele filme, gente? Quem sabe? Aquele filme que é da Disney ou é da Pixar, né? Sobre morte, a vida, é ouvir alguma coisa. Quem sabe, coloca aqui pra mim, por favor. E aí, alguns vão no México, eles fazem festas, eles comemoram ali, viva, a vida é uma festa, não é isso? É isso, Gabi. Ah, obrigada. Aí, eles têm um comportamento bem diferente do que a gente tem, né? Eles não podem olhar pra gente e falar assim, olá, os brasileiros são todos transtornados, né? Morre alguém e eles ficam seis meses inultados. Nossa, que coisa estranha. Eles não podem fazer isso, porque é a nossa cultura viver esse luto desse índice que a gente perdeu. Então, a gente, é isso? Olha que eu vi em voz também. Então, a gente vai, por exemplo, a gente enterra, tem pessoas que ficam não sei quanto tempo vestindo preto, e aí chora por meses a morte daquele ente querido que partiu e coisa e tal. Ok, faz parte da nossa cultura. Eles não podem classificar a gente num transtorno psiquiátrico por isso. Vocês conseguem entender que a cultura é importante? Então, antes da gente classificar qualquer pessoa como, né, uma pessoa que abriu um quadro psiquiátrico, a gente precisa entender quem é a pessoa, de onde ela é, às vezes é um imigrante, às vezes na cultura dele aquilo é assim mesmo, enfim, tá? Vamos supor lá, um pessoal asiático, né? É um pessoal mais correto, é um pessoal mais com hora marcada, e aí os estudos, né, assim, eu não posso olhar e falar assim, olha lá, transtorno ansioso, pessoa ansiosíssima, olha só, né? Não posso, ou toque, toque, não posso usar isso, tá? Isso é importante. E aí, na gestação, a gente sabe, deixa eu virar meu script aqui, eu anoto no papel, né, dessas. Na gestação, a gente sabe que os prejuízos de um transtorno psiquiátrico, eles vão para além dos prejuízos de um transtorno psiquiátrico fora do período gravídico, tá? Então, além, na gestação, além da mãe, além da mulher, né, eu não gosto nem além da mãe, além da mulher, né, que é um indivíduo ali que sofre por um transtorno psiquiátrico, aí eu vou falar exclusivamente aqui da mulher, para ficar mais didático só, tem o bebê que está sendo formado, né, e que ele também vai ter repercussões no seu neurodesenvolvimento, tá? Tem a questão do ambiente, que aquele é um momento super novo e transformador para aquela família, e aí a gente sabe que quando um par adoece, quando um par abre um quadro, por exemplo, como um quadro depressivo, o outro par, aí par, gente, estou falando de relacionamento, tá? O outro par tem chances maiores de abrir também, tá? Então, como a gente tem níveis altos de depressão na gestação, no pós-parto, o outro par, então, marido, esposa, não sei, tá? Tem chances maiores de abrir um quadro depressivo, um quadro ansioso também, tá? Então, a gente vê que tem repercussões grandes, inclusive, como eu falei, no neurodesenvolvimento do bebê, porque o bebê, quando, na gestação, durante o desenvolvimento fetal dele, né, a mãe está, vamos supor, com um transtorno depressivo, sem tratamento, sem tratamento, tá, gente? Então, não é a mãe que está com um transtorno depressivo que causa isso no bebê, na verdade, é a falta de assistência, é a falta de tratamento. Então, quando a mãe tem um transtorno depressivo na gestação, sem tratamento adequado, por isso que a gente tem que falar das políticas públicas nesse contexto, esse bebê também vai ter o seu neurodesenvolvimento afetado. Então, ele tem mais chances de ter transtornos psiquiátricos também na vida adulta dele, né? Na adolescência e na vida adulta, ele tem mais chances de ter problemas no neurodesenvolvimento, como TDAH, enfim, tá? Porque essa mãe viveu uma gestação com depressão sem tratamento, sem nenhum tratamento. Que tipo de tratamento eu estou falando? Psiquiátrico e psicológico. Então, o nosso papel nesse contexto é prevenir. Então, a primeira coisa de todas, prevenir. O pré-matal psicológico, gente, ele é vida. Assim, a gente precisa falar sobre isso. Porque a gente cuida preventivamente dessa família. Não quer dizer que a gestante, vamos supor, a gestante que eu atendo, né? Não quer dizer que ela não vai ter de jeito nenhum depressão pós-parto. Aí, por isso que eu falo, assim, das falácias da nossa área da psicologia obstétrica. Porque eu já ouvi isso, tá, gente? Gente conhecida na área. Ah, não. A mulher que passa pelo pré-matal psicológico, ela não tem de jeito nenhum depressão. E você fala, ah, isso é mentira. Não posso afirmar isso. Depressão, ela é multifatorial, assim como todos os transtornos psiquiátricos, tá? Mas, reduz as chances significativamente. É um fator que a gente chama de fator de proteção. Então, quando a gestante vem pro pré-natal psicológico, a gente consegue ter uma amplitude maior do que tá acontecendo na vida dela. Ela consegue olhar com mais calma pra cada fator da vida dela e aí atuar preventivamente. Por exemplo, poxa, eu tenho maus hábitos de vida. Eu vou ajustar meus hábitos de vida com o auxílio da minha psicóloga. Ou então, eu tenho relacionamentos difíceis, preciso resolver isso na minha vida. E aí a gente vai atuando nos relacionamentos difíceis. Ou então, eu já tenho ali um fator de risco maior porque a minha mãe tinha depressão, sei lá, tá? Então, vamos atuar nesse fator de risco. Então, quando a gente vai falar do nosso papel nos transtornos psiquiátricos perinatais, o primeiro de tudo é prevenção, reduzir as chances da instalação desse quadro. É a melhor coisa. Gente, olha, é porque a gente não tem a cultura de prevenção no nosso país. Nosso país basicamente adoeceu, vai pro médico e resolve ali o adoecimento. Mas a prevenção, ela é a chave da coisa. Porque a gente evita, muitas vezes, adoecimentos ou então agravamento. Mesmo que, vamos supor, a gestante passou pelo pré-natal e abriu um quadro depressivo, eu previno o agravamento desse quadro depressivo. Eu previno a piora dela. Porque eu já consigo ali acompanhar ela e a família dela nesse contexto, entende? Então, a primeira coisa é prevenção. Eu falei que ela vai virar de meia hora, mas vocês estão vendo que não vai rolar meia hora, né? Que já vai dar meia hora. Então, o segundo ponto que a gente vai atuar. A psicoeducação da paciente e da família. Então, eu preciso, vamos supor, já com um quadro instalado de depressão, de transtorno ansioso ou qualquer coisa do tipo, tá? Eu preciso psicoeducar a minha paciente e a família dela sobre como esse quadro, qual é o prognóstico, quais são os passos que a gente vai dar daqui em diante, quais são os profissionais que ela vai precisar de acompanhamento, quais são as técnicas que eu consigo mostrar pra ela que tem resultado. Aí a gente volta lá na ideia de basear tudo nas evidências científicas. Gente, a pessoa que ela tá vivendo uma depressão, vamos supor, média pra severa, tá? Não vamos falar da leve. Média pra severa, ela não quer que você teste nada nela. Ela não quer que você teste nada nela. Ela quer resolver aquele problema dela o mais rápido possível. Então, Lu, mas eu sou da psicanálise, tá bom, você vai continuar sendo da psicanálise, sua visão vai ser da psicanálise, tudo vai ser da psicanálise, e você vai ver o que tem de melhor evidência pra depressão. Severa? Ponto. Tá? Então, isso a gente vai sempre trazer. Então, você vai psicoeducar a paciente, você vai psicoeducar a família dela quanto à prevenção de piora, quanto aos cuidados, quanto a tudo, né? E você vai mostrar pra ela qual que é o prognóstico, como que funciona, qual que é o funcionamento desse transtorno, como que aquilo se apresenta na vida dela, quais são os planos, o que a gente vai fazer, então? Isso, gente, dá uma segurança tão grande pra paciente, porque imagina, a paciente, ela tá perdida, ela tá com uma depressão já mediana aí, tá? Tá mal, pensa assim, não sei o que eu vou fazer da minha vida, não queria nem estar viva. A gente chama a psicóloga e fala, olha, vamos conversar sobre isso, vamos falar do que vai acontecer daqui pra frente, enfim, tá? E aí a gente vai conseguir cuidar dessa paciente, mas adequadamente, dar muito mais segurança pra ela. Fazer o diagnóstico adequado, isso eu não preciso nem dizer, tá? Todos nós precisamos entender sobre como fazer o diagnóstico adequado da depressão, dos transtornos ansiosos, do TOC, do TEPT, esses são os principais que eu tô trazendo pra vocês, tá? Rastreio e repercussões do adoecimento. Isso aqui pouca gente fala, mas eu acho que é bem importante. Além, o diagnóstico, gente, ele é pra gente saber assim, ó, é transtorno X ou Y, então, o X eu tenho que seguir por esse caminho, e o Y por aquele caminho, porque eu não vou tratar tudo como se fosse a mesma coisa, não tem como, cada um vai ter, né, uma característica, tá? Mas, e pro psiquiatra fazer a medicação, pra gente saber prognóstico, essas coisas. Mas tem uma coisa que aí, basicamente, só a gente que é psicóloga faz, entender quais são as repercussões na vida dessa pessoa, desse adoecimento, desse transtorno. Então, por exemplo, minha paciente, eu tô usando muito depressão porque depressão e ansiedade são os mais comuns, né? A paciente tá com depressão, tá? Uma depressão já mediana, já tem alguns prejuízos na vida dela bem significativos, ela deixou o trabalho, ela não sai da cama, brigou com o marido, porque, né, na época que não sabia que tava com depressão, tava muito irritadiça e tal, sem medicação, e aí terminou o relacionamento, e aí ela fica em casa sozinha com esse filho, não tem rede de apoio, aquele monte de coisa, né? Então, ora, eu preciso saber onde que o transtorno repercute mais, olha, quais são as coisas que você viu mais diferença na sua vida, sabe? Por quê? Porque eu preciso saber o que tá sendo afetado pra ajudar a minimizar o impacto. Se eu sei que tá afetando muito, vamos supor, num relacionamento, eu preciso cuidar desse relacionamento, e de repente chamar esse companheiro, dizer pra esse companheiro ali como que funciona, por que que tá acontecendo isso, pra de repente ele ter um pouco mais de paciência, eu preciso minimizar esses, essas repercussões negativas, tá? Aquilo que tá sendo afetado, vamos dizer assim. Então, quando eu consigo, isso é um diagnóstico situacional, vocês conseguem entender? uma coisa é o diagnóstico nosológico, que é, qual que é o transtorno? Pronto, o diagnóstico nosológico, né? Mas um diagnóstico situacional é eu entender, ok, é depressão, mas como que, como que tá? Qual que é a situação? Aí isso aqui é diferente, isso aqui eu preciso olhar, porque qual que é a situação da minha paciente? Ela, ela perdeu funcionalidade em que, em quais pontos da vida? Ela tá gestante? Se ela tá gestante, ela tá fazendo os exames adequadamente? Ela não tá fazendo os exames? Se ela tá com hérpera? Ela consegue amamentar? Ela não consegue amamentar? Ela se alimenta? Ela não se alimenta? Tem deação suicida? Não tem deação suicida? Esse era pra ser o primeiro, na verdade, né? Então, eu consigo ver qual que é o diagnóstico situacional. Gente, vai contando se vocês estão pegando tudo, como é que tá funcionando aí, se eu tô, né, conseguindo explicar direitinho pra vocês, que eu me importo muito, que vocês consigam sair daqui sem dúvidas, tá? Não quero ninguém sair da minha live com dúvida. Depois vai dizer assim, fui pra live da Luzia, não entendi nada. Pronto, não foi legal, né? Só perdi meu tempo. Falem se tiverem dúvidas, tá? É importante pra mim. É, tratamento. Ok, já fiz tudo isso, chegou a hora de fazer o quê? Tratar. Que eu não vou simplesmente levantar esse monte de bola e largar, e chuta você sozinha, né? Eu levanto e você chuta, eu levanto e você chuta. Não é assim que funciona, tá? Eu preciso ir pro tratamento. Que tratamento? Depende da psicopatologia, depende do prejuízo, tá? Porém, sempre vou buscar o que tem de melhor, de comprovado nas evidências científicas. Ai, Luzia, esse negócio de evidência científica é um saco. Não é. Fica aqui comigo que você vai entender tudo que eu quero passar pra vocês. É muito importante que vocês entendam sobre isso, tá? Quando eu falo você buscar o melhor tratamento nas evidências científicas, é o seguinte, a minha paciente tem TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Já tem um tratamento que foi comprovado que funciona mais do que o tratamento Y. Eu vou usar o X ou o Y? Eu vou usar o X, porque o X, ele tá comprovado que funciona mais. TEPT, por exemplo, é horrível, gente. A pessoa que tem TEPT, meu Deus do céu, é um sofrimento, tá? Então, eu vou buscar aquilo que eu sei que funciona mais. É assim que deve ser. Doa a quem doer. reclame quem quiser. Minha gente, é assim que deve ser. Eu preciso me importar com a minha paciente. Eu preciso ter empatia, eu preciso me colocar no lugar dessa paciente. Eu preciso saber que aquele sofrimento não dá pra eu ficar... Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu preciso olhar, sentar. Então, é um trabalho que a gente faz em casa. Eu falo muito pras minhas alunas assim, ó, a terapia não é só os 50 minutos da sessão, 45, 50, uma hora, não sei. Não é só esse tempo. Ah, chegou uma paciente com TEPT, eu preciso sentar minha bunda na cadeira. Estudar o caso dela. Saber qual tratamento vai ser possivelmente mais benéfico pra ela. Levantar a proposta pra ela da gente fazer isso. Porque eu sempre comunico, ó, tô pensando em a gente seguir por esse caminho. Isso é uma coisa que eu sempre faço, tá? Então, falando, tô pensando em a gente seguir por esse caminho. Levantar a proposta pra ela, combinar com ela e começar. Por quê, minha gente? Porque eu preciso que a minha paciente, ela melhore. Eu não posso perder a minha paciente com transtorno mental. Eu não posso perder a minha paciente pra depressão. Eu não posso perder a minha paciente pro TEPT. Eu não posso perder a minha paciente pro risco de suicídio. Eu não posso. Luzia, mas não tá sob seu controle, é verdade. Mas o que tiver no meu controle eu vou fazer. Nem que seja passar o dia inteiro procurando qual é o melhor caminho que eu devo tomar pra esse caso. Eu não posso negligenciar um caso grave. Tá? Então, a gente vai sim procurar. Independente de abordagem, de visão de mundo, a gente vai procurar o que é melhor pro caso da minha paciente. Pro TEPT, pro TOC, pro TAB. Eu dei o exemplo do TEPT, por exemplo. Eu sei que as exposições sistemáticas, né, ali, são o melhor caminho. E aí, o enfrentamento, tudo isso é difícil de fazer. Mas eu vou levantar tudo, eu vou estudar tudo, eu vou levar pra ela estruturado. Olha, a gente, o melhor caminho já estudado é esse aqui. A gente pode tentar isso ou não. você quem vai me dizer. Mas eu sugiro que a gente tente isso. Ah, Luzia, o paciente pode dizer que não tá pronta? Pode. No TEPT mesmo acontece com frequência, porque é difícil a pessoa querer fazer os enfrentamentos do tratamento. Mas eu vou sim levantar pra ela o que tem de melhor e oferecer pra ela e dizer assim, eu não vou sair do seu lado, a gente vai fazer juntas, tá? eu vou estar perto de você, eu vou fazer com você, eu vou te acompanhar, mas eu vou fazer com você. E aí ela pode dizer não e ela pode dizer sim. O que que acontece? Quando a paciente entende que aquilo vai de fato ajudar ela, que, caramba, olha só, minha psicóloga parou, foi estudar o que era melhor pra mim e trouxe, é mais provável dela aceitar, tá? E um outro ponto que eu quero trazer sobre isso é que, gente, o paciente, ele fica muito grato quando a gente senta e fala assim, olha, eu estudei seu caso, eu pensei bem nesse transtorno X, o que a gente entende melhor é tal coisa. Eu sentei e estudei, a paciente, ela fica muito grata por isso, porque o que tem de profissional, o que atende hoje, não olha nunca mais o caso da paciente, semana que vem vai lá e atende de novo, é muito sério, tá? Assim, não só com o psicólogo, com outros profissionais de saúde, um médico, por exemplo, quando você chega nele e fala assim, ó, eu vou estudar o seu caso, eu vou ver o que é melhor a gente fazer, não tenha pressa de dar resposta, gente, fala pra sua paciente, eu vou pensar o que é melhor pra gente fazer e eu trago pra você e a gente conversa sobre isso e vê qual a possibilidade da gente seguir esse caminho. O paciente, ele fica extremamente grato, porque ele sabe que ele não é mais um, que você tá preocupado com ele, que você foi ver o que é melhor, que você tá preocupado com a melhora dele, isso é muito bacana, tá muito bacana mesmo. Então, mais uma vez, nada tem a ver com abordagem, tem a ver com, cada, ó, deixa eu dar uma explicação, eu vou gravar um vídeo sobre isso depois. Cada transtorno, ele vai ter alguma coisa de evidência, gente, nada resolve tudo, nada resolve tudo, nenhum, nenhum caminho vai resolver todas as coisas. Ah, mas eu só faço tal coisa, não tem eu só faço tal coisa, isso não existe, porque cada pessoa vai demandar de um caminho, cada transtorno vai demandar um tratamento e muitas vezes, cada tratamento vai ser proposto por uma pessoa que era de uma abordagem diferente, tá? Então, ah, é a pessoa que, vamos supor, a TEPT também tem uma, uma evidência média, não é a melhor, padrão média pra esquemas, a pessoa vai ser de esquemas de repente, tá? Mas aí eu vou falar de depressão, de depressão eu sei que tem outras evidências, então eu vou pra essas outras coisas. Então, a gente vai separar a partir de agora o seguinte, a abordagem vai ser a minha visão da coisa e o tratamento vai ser o que tem de melhor, tá? Mais uma vez, prestem atenção, a minha abordagem vai ser a minha visão da coisa, o meu posicionamento enquanto psicóloga, a minha visão de mundo, a minha visão do meu paciente, a minha visão daquela situação e o tratamento vai ser o que tem de melhor, tá? E quando não há transtornos, como podemos apresentar esses caminhos? Aí a gente vai lá pra ideia do transdiagnóstico, tá? Quando não tem transtornos, isso é importante, mas aí isso vai ter que ser outra live, porque ó, eu nem acabei de falar transtorno, gente, é muita coisa, né? É isso, e eu me empolgo super falando dos transtornos psiquiátricos, né? Enfim, não sei se todo mundo acompanhou, né? Vou começar uma pós agora, ó a minha roupa, como é que tá? Vou começar uma pós agora em psiquiatria multiprofissional, bem legal, né? E eu acabei de sair de onde neurociência e comportamento, então, aí eu me empolgo aqui nos transtornos, acabei trazendo muita coisa, mas Flávia, vamos combinar, eu trazer então, tá? Como seguir com o processo terapêutico, quando não há transtornos, aí a abordagem é bem legal, gente, aí a abordagem é bem legal, então, a minha paciente, ela não tem um transtorno nenhum, ela tá na terapia, de repente por alguma disfuncionalidade, ou porque, enfim, gosta de fazer terapia, e quer se conhecer, ou porque, enfim, tá? não importa, aí você vai seguir exatamente a sua visão de mundo, de abordagem, de psicoterapia, porque tá tudo bem, não tem, veja, não tem uma urgência a ser tratada, isso é importante, desde, aqui é importante também, desde que não tenha prejuízo, tá? Então, ah, ah, mas eu acredito que depois de um aborto, a mulher deve fazer uma vaporização do útero, aí não, aí, peraí, vamos com calma, vamos devagar, tá? Aí não, desde que não tenha prejuízo, tá? Lu, não tem, não tem que fazer tratamento nenhum, minha paciente não tem transtorno nenhum, e eu sou da ACP, bacana, vai-se embora aí, vai ser muito legal, inclusive na supervisão, eu sempre pergunto, a paciente traz o caso, eu falo assim, tá, me conta primeiro qual que é a sua abordagem, porque eu quero entender qual que é a visão de mundo da aluna, né, pra o caso da paciente dela, tá? Isso é importante, tá? Isso aí é indução de crença, né, o negócio da vaporização do útero, é isso aí? Então, eu preciso saber qual é a visão da minha aluna pra o caso dela, no caso de uma, da abordagem dela, eu preciso saber essas coisas, quando não existe um transtorno, quando, aí, vamos supor, tô lá na supervisão, tem um transtorno, no aluno, minha paciente, ela tem, essa semana, a aluna trouxe, paciente tem transtorno de estresse pós-traumático, ok, fulana, e o protocolo do transtorno de estresse pós-traumático, você tá afiada? Tô, vai-se embora, vamos lá, tá bom? Então, vocês conseguem perceber que tem coisas diferentes? Então, ah, eu vou fazer um pré-natal psicológico, a paciente não tem transtorno nenhum, ok, você vai fazer as técnicas da sua abordagem, tá tudo certo, gente, agora, a minha paciente, ela tem psicose, peraí, deixa eu ver o que tem de melhor, porque é um caso grave, a minha paciente tem TEPT, então, deixa eu ver o que tem de melhor, porque o TEPT é terrível, tá, aumenta, inclusive, ideação suicida, a minha paciente tem depressão, deixa eu ver o que tem de melhor pra depressão, é isso, gente, é isso que vocês precisam entender, tá, fica rolando polêmica aí, com um monte de coisa, né, é, é isso, Instagram, é isso, né, então, olha só, Camila Alves, se sente obrigada, Camila Gaspar, Camila, vou ouvir o seu áudio, a Camila só me manda áudio, gente, é isso, então, alinhamento com a equipe, tá, pra cada conduta, também é um papel nosso, então, minha paciente tá grávida, poxa, eu preciso fazer contato com o obstetra dela, gente, porque, o obstetra pode achar, estranho, alguns comportamentos, e aí, de repente, negligenciar, ou ser mais ríspido, e se eu entro em contato, a gente alinha melhor a conduta, tá, ou então do parto, né, ela pode estar com muito medo do parto, ela pode ter, por exemplo, a tocofobia, eu preciso entrar em contato com esse obstetra, eu preciso fazer um alinhamento com a equipe, o futuro da saúde, são as equipes multi, gente, não tem como, não tem como eu simplesmente achar, que eu vou fazer um trabalho sozinha no consultório, o futuro é a equipe multi, tá, isso é importante, prevenção de recaída, então, mesmo, acabou o tratamento, minha paciente tá bem, e agora, trabalhar a prevenção de recaída, por quê? Transtornos mentais, não curam, eles ficam em remissão, não é verdade? Uma vez que eu abri um quadro, eu aumento significativamente a chance de abrir o quadro de novo, então, tive uma depressão, eu tenho muito mais facilidade de ter depressão novamente, do que uma pessoa que não teve, tive um quadro psicótico, tive, abriu, eu descobri que, né, tenho TAB, ok, preciso trabalhar com a prevenção de recaída na minha paciente, porque não basta eu terminar com ela e dizer, ela tá bem, acabou, lavo minhas mãos, agora fiz o meu papel, parabéns pra mim, ganhei uma estrelinha, não, eu preciso ajudar com que esse quadro não abra novamente, Lu, quer dizer que não vai abrir mais nunca o quadro, se eu trabalhar a prevenção de recaída? Não, pode abrir, porém, eu trabalho, pra que não tenha mais abertura desse quadro, porque, né, quanto mais aberturas de quadro psiquiátrico a minha paciente tem, mais a chance disso cronificar, tá, então, a paciente teve depressão, um episódio depressivo, cuidou, teve de novo, cuidou, engravidou, teve de novo, cuidou, provavelmente essa paciente vai ter episódios depressivos ao longo da vida toda dela, então, eu preciso trabalhar com a prevenção de recaída da minha paciente, gente, vocês estão pegando aí tudo? Olha só, sábado, agora, e eu falando de gestação, lembrei aqui, tá, tava fazendo um minicurso, sábado, é um minicurso, começa nove da manhã e acaba uma da tarde, só sobre assistência psicológica na gestação, e aí eu vou trazer com mais intensidade tudo isso, dessa questão de a gente ter diversas abordagens e conseguir, né, seguir um caminho bacana, tá, é, trazendo evidências científicas, vou falar de gestação de alto risco, vou falar, ah, vai tá lá, né, se não tiver parto, bebês, por favor, segurem aí, deixa a tia Flávia vir, mas, ó, vai ficar gravado por 30 dias, tá, Flávia, caso você não possa vir no sábado de manhã, você pode assistir depois da gravação, não tem problema, tem 30 dias, então se os bebês tiverem que nascer, eles vão nascer, né, mas vamos torcer aí pra eles segurarem um pouquinho, então, a gente vai falar de HIV, tá, gestação com HIV, né, com a mãe, sorpositivo, a gente vai falar, é, de violência doméstica, enfim, tá, então, como que você se inscreve, ah, primeiro, ele tá num valor assim, ó, né, não posso nem falar, eu não sei nem se vai rolar, ou, ó, o Big Boss aqui, Big Boss pode confirmar pra mim, possivelmente não vai rolar outro mini curso nesse valor esse ano, tá, se você comenta aqui, ó, o Big Boss colocou, Leandro, Leandro, gente, é a parte estratégica do CDM, tudo que tem aqui, vocês tem que dar graças a ele também, bem, então, comenta aqui gestação, que aí no seu direct vai entrar uma, uma informação legal, que ele que arrumou isso pra mim também, né, que facilita a minha vida, então, comenta aqui gestação, quem tiver interesse, e aí vai pro direct as informações, só tem até amanhã pra se inscrever, amanhã acabou, Lu, mas eu posso me inscrever depois pra ver a gravação? Não pode, esse ano possivelmente não vai rolar mais, de verdade, tá, não vai rolar mais dele, e tá muito, muito legal, tá, vai ser muito, vai ser tudo, vai ser muito especial, eu tô com os slides dele abertos aqui, ó, em violência doméstica, vou falar, né, do posicionamento do conselho, vou falar de epigenética, deixa eu ver o que mais aqui, ó, psicodinâmica da gestação, assistência em casos específicos, como eu falei, né, esse ano não, ponto, ele botou até um ponto, ó, esse ano não, esse ano não vai ter, então quando ele coloca o ponto é porque não tem, e ele que manda aqui, tá, é, vou falar sobre quebra de sigilo, vou falar sobre redução do estresse, sobre os tipos de assistência psicológica, tô olhando aqui, sobre anamnese, como fazer uma anamnese legal, tá, tudo isso, então, minha gente, não perde, esse ano não vai ter mais, ponto, Leandro colocou aqui, desse, tá muito rico, quem não puder vir ao vivo, assiste gravado, tá tudo bem, tá tudo certo, tá num valor muito especial, fica vinte e pouco a parcela, se vocês parcelarem, meu Deus, né, e aí, vocês vão ter ali um conteúdo muito, muito de qualidade, aí, no final, ainda vou falar sobre, é, um pouco sobre o marketing, né, pra, como, como eu posso, me, ah, vai ter sexualidade na gestação também, tá, Fê, como eu posso, é, me comunicar melhor com o público gestante, né, pra eu conseguir mais pacientes, isso aqui é uma coisa que o CDM tá tomando muito espaço, Leandra, né, nosso Big Boss, ele tem se aprofundado cada vez mais, tá muito bacana, quem teve mentoria ontem, que foi uma mentoria que algumas pessoas ganharam de bônus, sabe, o quão rico foi, assim, a gente consegue conquistar muito espaço, quando a gente, é, aprende mais também, que aí não basta eu saber atuar, eu preciso ter paciente pra atuar, né, eu brinco assim, saber atuar, não ter paciente não resolve nada, né, então, vamos embora, tá, vamos lá, podemos marcar depois, Camila, uma live, Camila, sobre borderline, e a gente pode depois fazer uma live sobre cada, cada transtor, de personalidade, de humor, enfim, também, vai ser bem legal, a gente tem aula todas as terças e quintas, eu vou pedir que vocês sugiram mesmo o tema, que fica mais fácil pra mim, né, que às vezes eu fico tentando achar o tema, então, quem não se inscreveu no minicurso, tá acabando o tempo, tic tac aí, comenta gestação, ou comenta aqui, ou comenta num history meu também, que tá tudo certo, vocês vão receber as informações no direito, tá bom? Vamos embora, que eu falei que era 30 minutos, passou 50, mas é isso, minha gente, um beijo pra vocês!